Fala meu povo, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite pra você que está chegando em nosso canal, nosso humilde canal Vendas Toritama e Região com Marcos Ferreira, abração pra você. Galera, estou aqui no My Shopping Toritama trazendo pra você um fornecedor aqui, ó, top, tá certo? Fica à vontade, meu amigo, pode ficar à vontade. Então, fornecedor aqui de vestido, blusa, pra você então conferir aqui as novidades, pode ficar à vontade, fica à vontade aqui, pode passar. Olha, gente, as variedades estão aqui então pra você, fica à vontade, pode passar, viu? Então, a galera que está aqui, pessoal, estamos aqui na Feira Livre, é mês de outubro, então aqui sempre movimentado aqui as feiras em Pernambuco, de Toritama, Caruaru, de Santa Cruz. E você que está chegando aí, sinta-se abraçado, viu? Vamos então. As blusas aqui, tá quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais. Moda evangélica. Pessoal, moda evangélica, trinta e cinco reais. Esse vestido aqui é forrado, não é isso? É, quarenta reais. Quarenta reais. Viscolinho. Ó, pessoal, viscolinho, forrado, quarenta reais, a gente tem aqui. Vixe até que tamanho? Quarenta e quatro. Até o quarenta e quatro, não é isso? Isso aqui é saias. Isso ali é uma promoçãozinha de vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais aqui, pessoal. Olha só, promoção aqui pra você, vinte e cinco reais, a gente tem aqui pra você, tá certo? Qualquer peça, vinte e cinco. Então, vamos aqui trazer aqui mais... Moda blusas. G1 ao G4. G1, vinte e oito reais. Fica com elastano. Com elastano, pessoal, bem legal aí. A gente trazendo aqui então pra você essas blusas aqui, uma variedade então pra você. Deixa eu mostrar aqui as saias, tá quanto? Trinta e cinco, no jacá blocado. Jacá blocado, não é isso? Olha, são os dois sucessivos. G1 ao G. E os vestidos aqui, tá em quanto? Setenta. Setenta reais, é isso? Moda festa. Moda festa, não é isso? Pode ficar à vontade. Pode passar. Então, galera, pra você que tá chegando aqui em nosso canal, conferindo aqui esse fornecedor, tá certo? Vestidos aqui, qualquer vestido aqui, setenta reais. Setenta reais. Setenta reais. Do P ao GG. Do P ao GG. Galera, conferindo aqui então pra você esses fornecedor. Esse fornecedor está aqui no iShop Toritama. Olha só o vestido aí, vestidos pra festa. Esse tá de? Sessenta e cinco. Sessenta e cinco no jacá. Esse aqui, com cinco, é isso? Galera, muita variedade então aí pra você, tá certo? As saias, trinta e cinco reais. Muito bonito aí. Olha só, pessoal. Trinta e cinco reais as saias. Tem aqueles outros vestidos ali também, que a gente já vai conferir também, beleza? Isso aqui é uma loja que a gente tem aqui. As blusas aqui, tá quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco, não é isso? Pessoal, trinta e cinco reais aqui, tá certo? As blusas. Qualquer uma, trinta e cinco? Trinta e cinco. Qualquer blusa aqui é trinta e cinco reais. Olha só, gente. Do M ao GG. Do M ao GG. E os vestidos aqui, tá quanto? Oitenta e cinco. Que tecido é esse? É renda. Renda, né? É. Tecido renda. Pessoal, olha aqui. Vestido aqui. Esse aqui também. Galera, muita variedade aqui, ó, pra você desse fornecedor. Que está aqui, então, no iShop Toritama. A flor de jambo está aqui, então. Deixa eu trazer aqui o contato aí, então, pra você. Trazer aqui o contato, beleza? Deixa eu já trazer aqui o contato, então, aí pra você. Olha só. É 0819-9770-0105. Estamos aqui no iShop Toritama, esperando você no Corredor F, tá certo? Próximo aqui aos banheiros. A gente está esperando você aí, tá certo? Esses vestidos aqui dentro, tá quanto? Vamos conferir aqui. 85. Pessoal, olha só os vestidos aí, pra você. Renda com brilho. Galera, 85 reais. A gente tem aqui pra você. Vestidos aí de festa, né? Pra você aí, curtei aquela festa aí, final de semana. Então, aí. Pra você levar também aí, pra os seus clientes aí, na sua loja. Que é, com certeza aí, tecidos aqui, bem trabalhado aí pra você. Beleza? A gente aqui trazendo a flor de jambo. Aqui em nosso canal, vendas Toritama e região. Pra você, então, aí de todo o Brasil, chegando, se inscrevendo, deixando aí seu like, o seu comentário. Você conferindo aqui, essas muitas variedades estão aqui no iShop Toritama. A gente abraça você aí de todo o Brasil. Que chega, se inscreve, deixa like. Estamos junto aí, pessoal. Mais um vídeo pra você no canal. Vendas Toritama e região, com Marcos Ferreira.